E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu hoje vim falar sobre uma coisa interessante que eu acredito que você ainda não parou para me ouvir sobre esse conteúdo. Como vocês já sabem, eu sou a professora de matemática, Luciana. Ao meu lado, a nossa querida intérprete, Carmen. E a nossa videoaula de hoje tem como título Princípio Fundamental da Contagem. Quer ver que interessante? Hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula falando sobre algo muito diferente que ainda não trabalhamos em videoaulas anteriores. O foco do nosso estudo de matemática na videoaula de hoje será sobre o princípio fundamental da contagem, assim como o título da própria videoaula já diz. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já se perguntou quantas vezes, quantas placas de automóveis é possível registrar com números e letras de maneiras diferentes? E quantas maneiras diferentes os números da loteria podem ser sorteados? Já pensou ganhar na Mega Sena? Já pensou o prêmio que você conseguiria acumular nesse tipo de contagem ou sorteio? Com certeza é muito difícil. Sabe por quê? Porque as possibilidades são enormes e é muito difícil acertar. Bom, essa e muitas outras perguntas envolvendo contagens são respondidas com o princípio fundamental da contagem. E eu agora vou te explicar do que se trata. Primeiramente, quero te dizer que esse princípio é um princípio relacionado com a multiplicação. Leia o slide comigo. O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio O princípio multiplicativo é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um determinado evento. O princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. E dependendo da quantidade de possibilidades, fazer o cálculo só utilizando combinações e a contagem pode ser bastante trabalhoso. É por isso que foi desenvolvido na matemática determinadas estratégias para fazer esses cálculos. Veja só, existem várias aplicações do princípio fundamental da contagem. Uma das mais interessantes que você comumente vê no cotidiano, no seu dia a dia, são as decisões envolvendo a informática. Por exemplo, quando utilizamos senhas. Quero que você se lembre que nas senhas, quando eu utilizo apenas número, eu tenho uma quantidade de possibilidades. Se eu incluir uma letra, por exemplo, nessas possibilidades de criação de uma senha, a minha possibilidade vai aumentar drasticamente, cada vez mais com variadas combinações. Dessa mesma forma, também ao incluir símbolos para fazer uma determinada senha, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos de como usar o princípio multiplicativo, utilizando as situações problemas. Como já disse para vocês várias vezes, é através da prática que podemos colocar o nosso raciocínio para funcionar e estabelecer outras conexões para facilitar a aprendizagem da matemática. Veja só, um restaurante possui em seu cardápio dois tipos de entradas, três tipos de pratos principais e dois tipos de sobremesas. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? E aí, fazer esse cálculo é, de certa forma, simples quando dominamos o conceito que estamos trabalhando em nossa videoaula. Para fazer esse cálculo, nós vamos retomar as possibilidades. Veja só, eu sei que nesse cardápio vamos ter duas entradas, três pratos principais e duas sobremesas. Quantas formas existem de montar o menu? Se eu variar a entrada e a sobremesa e deixar fixo o prato principal 1, nós temos quatro menus diferentes, como você está vendo no slide. Temos também quatro menus diferentes assim, variando a entrada e a sobremesa e deixando fixo o prato principal número 2. E por último, quatro menus diferentes, variando a entrada e a sobremesa e deixando fixo o prato principal número 3. Dessa forma, com cada prato principal, formamos quatro menus diferentes. São três os pratos principais, então, o total de menu diferentes será três vezes quatro, ou seja, doze pratos diferentes, certo? E agora, você já ouviu falar sobre esse diagrama de árvore? Eu vou te explicar um pouquinho melhor do que se trata, tá bom? Para nos ajudar a resolver esse tipo de problema, nós podemos utilizar o diagrama de árvore, também conhecido como árvore das possibilidades. E como o nome já diz, ela se chama assim, porque a sua estrutura se parece com a árvore, por causa dos galhos e das ramificações que vão aparecendo. Vou te mostrar no próximo slide. Essa é uma maneira de resolver situações, problemas envolvendo o conteúdo de análise combinatória. Através de desenhos de diagramas, mostrando as possíveis maneiras de permutar e combinar determinados eventos. É por isso, o nome de árvore das possibilidades. No próximo slide, nós vamos ver um exemplo dessa árvore, que mostra a possibilidade de sair cara ou coroa, fazendo três lançamentos de moeda. Quero que você note que a árvore é construída da esquerda para a direita e que o número de ramos que saem de cada ponto corresponde ao número de possibilidades em que o evento pode ou não ocorrer. Veja só, no slide agora, você está vendo as possibilidades apresentadas. Primeira moeda jogada, cara, segunda cara, terceira cara. Na segunda situação, eu tenho também cara, cara e coroa. Agora, já tenho outra possibilidade. Na primeira, continua saindo cara. Na segunda, coroa. E na última, no terceiro momento, em cima cara e no de baixo, coroa. Aqui, no segundo, na segunda ramificação, eu tenho o primeiro momento com a moeda saindo coroa. No segundo momento, em uma cara e na outra coroa. E no terceiro momento, na de cima cara e na última, na segunda coroa. Na de baixo cara e na última coroa. Para continuar trabalhando com as possibilidades, quero trazer para você uma situação-problema. Leia comigo. Márcia estava fazendo sua mala para viajar. Ela está levando duas calças, quatro blusas e dois sapatos. Quantas combinações diferentes ela pode formar com essas peças? Acompanhe a nossa árvore de possibilidades. No primeiro evento, eu tenho uma calça 1 e embaixo na calça 2. As blusas, eu tenho quatro possibilidades. Com a calça 1 e quatro possibilidades para a calça 2. Já com o sapato, eu tenho mais 16 possibilidades. A quantidade final representa o número de combinações diferentes para cada tipo de calça, blusa e sapato. Ou seja, eu tenho 16 combinações no total de formas diferentes. Em mais uma situação-problema, eu tenho uma lanchonete onde temos três sabores diferentes de suco. E eu quero saber quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido de dois sucos. Sabendo que eu tenho três sabores e que esses sabores podem ser misturados, ao sabor 1, eu misturei o sabor 2 e o 3. No sabor 2, eu misturei o sabor 1 e o 3. E no sabor 3, eu misturei o sabor 1 e o sabor 2. Ou seja, tenho seis possibilidades diferentes de pedir os dois sucos. Agora, uma outra forma de resolver as situações-problemas simplesmente usando a multiplicação é mais uma possibilidade. Porém, é válido lembrar que quando eu não preciso destacar e nem analisar os eventos, basta que eu multiplique as quantidades. Veja, Márcia estava fazendo sua mala para viajar. Ela está levando duas calças, quatro blusas e dois sapatos. E eu pergunto novamente quais são as combinações diferentes que ela pode formar com essas peças. Ao invés de criar aquela árvore de possibilidades no exemplo anterior, eu posso apenas fazer a multiplicação de duas calças por duas blusas e mais dois sapatos diferentes. Duas vezes quatro são oito. Oito vezes dois, dezesseis. Aqui, eu também tenho a mesma resposta. No outro exemplo abordado anteriormente, dos três sabores diferentes de sucos, eu só preciso multiplicar três vezes dois. Três vezes dois são seis. Mas, é válido ressaltar que quando o interesse é apenas saber o resultado de possibilidades, eu faço a multiplicação, que é bem mais rápida do que construir a árvore de possibilidades. No entanto, eu preciso saber qual é a intenção de descobrir os valores e as possibilidades. Certo? Bom, estamos caminhando para o final de mais uma videoaula de matemática. Eu espero que eu tenha cumprido o meu dever de trazer um pouquinho mais de conhecimento para você. Mas, antes de terminar, quero te levar a refletir de forma prática. Que tal, se da próxima vez que você estiver organizando o seu guarda-roupa, você utilizar o princípio que acabamos de aprender na videoaula de hoje? Comece a fazer as contagens e as possibilidades de combinações de roupas e calçados. Você vai ver que interessante que é usar a matemática para o seu dia a dia ficar mais interativo. Combinado? Ao final da nossa videoaula, você já sabe. É hora do portal Conexão Escola e das Atividades Propostas. Pegue o seu material e realize os exercícios que estão disponíveis. Teste os seus conhecimentos. Mostre para você mesmo que você é capaz. E aprenda um pouco mais exercitando o que você acabou de aprender. Combinado? Para mim, é muito bom estar aqui com você. Eu espero que eu tenha somado um pouquinho mais na sua vida com o conhecimento relacionado à matemática. E te espero na próxima videoaula. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.